Pessoal, seja bem-vindo para mais uma dica para o canal. Hoje a gente está com o Corsa, ele é ano 98. Defeito? Está tendo aí que pisar no acelerador para o carro pegar. Esse é o defeito que o cliente relata. E nesse exato momento, vamos entrar aqui para dentro para a gente ver se o defeito se mostra o defeito. Vamos virar na chave para acender o painel. Vamos observar? Eu não vou pisar no acelerador e vou tentar colocar o carro em funcionamento. O carro não pega. Nada. Mas se eu vir e tocar aqui um pouquinho no acelerador, vamos observar que o carro vai pegar na hora. Exato. Tá? Então esse aí é o defeito. O cliente aí está reclamando. E a solução, pessoal, para esse defeito, já entrei aqui com o manômetro de pressão. Pressão de bomba foi o que eu desconfiei, está ok. Está funcionando bonitinho. Mas o que vai ser feito para a gente tentar solucionar esse defeito? Lembrando, luz da injeção também está apagada no painel. Então a gente vai executar aqui uma limpeza de TBI. Já até soltei uma proteção que tem aqui em cima, está ali do lado. E já retirei aqui. Vamos desmontar aqui. Vamos retirar o TBI fora. E a gente mostra aí a cor que vai estar esse TBI. Naturalmente o defeito vai ser isso. A gente vai executar uma limpeza. Que de repente aí, seu carro pode estar com esse problema também. Você tem que pisar no acelerador para o carro pegar. E de repente pode ser só uma limpeza. E vai resolver aí o seu problema. Vamos lá. Vou começar a desmontar aqui. Para a gente retirar o TBI fora. E levar ele para ser feita aí uma limpeza. Já iniciei o processo para retirar o TBI. Tirei o filtro do ar. E lembrar, um detalhe muito importante. É a hora de soltar esta manguina. Costuma dela ressecar aqui, pessoal. Então, soltar ela devagarinho aqui, com jeitinho. Para ela não partir. Aí, para você fazer uma limpeza de TBI, você acaba tendo que trocar. O meu aqui, deu para soltar bonitinho. Ela não partiu. Já soltei aqui o chicote elétrico. Todo o chicote elétrico do motor de passo. Sensor de posição da borboleta. Temos aqui a tomadinha do filtro do sensor de temperatura do ar. Que vai naquele tubo. E agora, vou vir aqui para trás. Ele tem essa molinha. Vou utilizar aqui um alicatezinho de bico. Liberar essa mola. Soltar ela. Vê se eu consigo fazer com a mão mesmo. Prontinho. Já retirei também. Visto. Soltei aqui o cabo do próprio acelerador. Retirei também. E agora, dessa forma, ele vai ter dois tubinhos. Um tubo aqui em cima. Outro na parte de baixo dele. Tem um tubo ligado também. Já retirei o meu. E agora ficou o quê? Quatro parafusos. Correto? Só liberar agora esses quatro parafusos. E a gente consegue retirar esse TBI. Já soltei as quatro porcas. Está aqui para o lado. E a mais encrenqueira, pessoal, é o que vai aqui, desse lado. Eu tive uma certa dificuldade. Eu utilizei um canhão. Cadê até o canhão? Deixa eu observar. Está bem aqui. Utilizei esse canhão. Retirei aqui essas três porcas desse lado. A de lá eu tive que utilizar. Peguei uma 10 aqui. Mais curtinha. Fui aqui por trás. Soltei ela em primeiro lugar. A primeira que eu soltei foi ela. Aquela porca dali. E depois, com o canhão, retirei essa parte. Esses dois aqui. Esses dois. E um outro aqui bem embaixo. Vamos lá. Agora sim. TBI solto. Prontinho. Igual eu disse. Agora vamos lá para a gente ver o estado desse TBI. Vamos colocar ele aqui contra a luz. Vamos ver se dá para enxergar. Exato. Vamos esperar melhorar o foco. Pessoal, lembrar, tá? Se o vídeo ajudar. A agregar valor aí. Se quiser acompanhar a dica. É só clicar aí no botão de se inscreva. Aí toda semana a gente está aí com o vídeo novo. Com dica. Está vendo, pessoal? A cor que está esse TBI. E agora, o que vai ser feito? Né? Vou retirar esse motor de passo. Vou retirar esse sensor de posição da borboleta. Vou colocar para o lado. E literalmente, pessoal, vou lavar. Vou lavar aqui o TBI com óleo diesel. Correto? Lavar. Depois bata em uma pressão de água. Para tirar o óleo diesel. Seca bonitinho. E a gente faz a limpeza. Focar mais na limpeza. Aqui onde vai a borboleta. Que seria aí o problema. Está com muita crosta aqui. Impedindo aí. De passar aí uma quantidade aí. Um pouquinho aí de ar, né? Para poder entrar para dentro do cilindro. Para poder fazer a queima. Vamos lá. Vamos retirar agora o motor de passo. O sensor de posição da borboleta. E iniciar aqui o processo. Para literalmente aí, ó. Lavar. Limpeza do TBI concluído. Pessoal, deu um trabalho danado. Confesso, ó. Tive que deixar isso aqui de molho. Além do óleo diesel. E aquele pincel lá. Acabou que eu saí para almoçar. Deixei ele de molho. Mas ele estava bem encrostado. E mesmo assim, eu tive que utilizar aqui, ó. Um estilete. Para poder fazer aquela raspagemzinha assim, ó. De tanta sujeira que estava. Tá? Mas a limpeza foi feita. Concluída. Ali. E um outro detalhe. Tive que retirar esse tubo. Tá? Observei aqui, ó. Esse tubo aqui. Ele estava entupido. Tá? Se eu observar aí, ó. Esse tubo. Dá para a gente retirar ele. Prendi aqui o nosso TBI no amorça. Vim com um alicate aqui universal. Torci ele. E puxei para trás, ó. Ele solta. Tá? Fica no detalhe. Tá? Aí desentupi ele também. E agora sim. Vamos pegar ele aqui, ó. Só coloquei ele no local. Encaixar ele do jeito que tem que ser. Montar aí sensor de posição da borboleta. E o nosso aí. Motor de passo. Então mais conhecido como atuador da machalenta. Montar. E aí sim a gente vai lá para o carro. Para a gente colocar ele no local. Para isso de efeito aí sanor. Prontinho. Todo mundo no local. Agora sim vamos lá para o carro. Vamos liberar aqui para o Ricardo lavar a mãozinha. Cadê? Isso aí, ó. Vamos lá, pessoal. Agora sim. Vamos colocar ele aqui no local. Né? Prende ele aqui direitinho. Vamos até encaixar ele já de acordo. Isso. Agora eu vou vir, né? Com as porcas. Colocar no lugar. Apertar. Ligar chicote elétrico. Tubo. E a gente vai lá dentro lá para dar uma partida nesse carro. TBI no local. Coloquei o tubo aqui para a gente ligar aí o sensor de temperatura do ar. Aqui, ó. Ricardo liberou. Ricardo vai aproveitar e vai fazer a troca aí da correia dentada. Mas vamos lá. Para a gente dar uma partida nesse carro. Para ver se solucionou o defeito. Vamos lá. Lembrando aí, ó. No início do vídeo. O defeito precisava pisar no acelerador para o carro pegar. Vamos ver agora. Vamos lá. Sem pisar no acelerador. Vamos lá. Painel aceso. Vamos tentar na partida. Exato. Isso aí, pessoal. Certinho. Resolvido. Vamos lá. O carro entrou em funcionamento. Sem ter que pisar no acelerador. Tá? Mas confesso que eu nunca vi também um TBI tão sujo daquele jeito. O carro entrou em funcionamento normal. Então, lembrando, pessoal. Muitas vezes aí, né? Algum defeito aí de carro. Você tem aqui pisar no acelerador para o carro pegar. Pode ser algum outro problema. Ou, igual no meu caso aqui, que era aí sujeira no TBI. Tá? Muito acúmulo de sujeira. Disputando aí a passagem de ar. Mas aqui no nosso caso, só uma limpezinha de TBI. E problema resolvido. Pessoal, então foi isso. Essa foi a dica. Tá? E só lembrar. Se quiser acompanhar a dica, vai aí no botão de se inscreva. Se inscreve. E toda semana a gente está aí com dica. Então é isso. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.